Música Eu sou Dorinaldo, conhecido como Dadinho do Posto Dado. Gostaria de parabenizar todas as mães do Grupo Dado e todas as mães da nossa cidade. Quero dizer para todas as mães que sou solidário com as mães que perderam marido, filhos, e dizer que a sua luta não é em vão. Siga firme, tenha fé em Deus e parabéns pelo dia das mães. Música